Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Oliveira e nesse vídeo eu quero comentar com você o caso da blogueira Mari Ferrer, que está repercutindo aí nas redes sociais. Nós vimos as imagens do julgamento dela em que a vítima de estupro é linchada moralmente pelo advogado de defesa do acusado de estupro, o empresário André de Camargo Aranha, sob os olhares e o silêncio de outros três homens, um promotor de justiça, um juiz e o próprio advogado de defesa da vítima. É chocante o que a gente viu, porque escancara, para quem quiser ver, como o machismo ainda é, ainda é uma realidade. No Brasil, em pleno 2020. Como é que pode uma mulher que está ali buscando justiça, será acusada de não ser digna de respeito por causa das fotos que ela posta no Instagram? Fotos sensuais, fotos provocativas. Como é que pode as mulheres ainda serem julgadas por causa de questões assim? Por causa das fotos que elas postam, por causa do cabelo que elas usam, do decote, da roupa? E esses casos de machismo não vêm só de homens, vêm das mulheres também. Muitas vezes vêm das mulheres, porque o machismo é o mal da sociedade brasileira, como um todo. Nós somos criados assim. Nós somos criados a questionar a honra de uma mulher pelas atitudes, pelo comportamento dela sexual, se ela é namoradeira, se ela não é, se ela usa roupa justa, se ela não usa, se ela é loira e provocante ou se ela não é. Até quando? Fala-se tanto ultimamente em sororidade, empoderamento feminino. Será mesmo que nós, mulheres, somos amigas de outras mulheres? Será que muitas vezes não parte de nós o primeiro pré-julgamento de outras mulheres? A gente vê as feministas e o feminismo sendo atacado? Será mesmo que não precisamos mais de feministas e de feminismo? Será? Enquanto a gente vê aí o machismo rolando solto. Sim, muitas personalidades reagiram nas redes sociais, a própria justiça. Tivemos aí o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, a OAB, o Senado, os deputados, congressistas se manifestando, todos indignados. Mas é um comportamento que vira e mexe e aparece de novo. Vide o caso do Robinho, do jogador do Santos. Aliás, vários times de futebol se manifestaram também a favor da Mari Ferrer. Acharam um absurdo esse linchamento moral pelo qual ela passou no julgamento em que ela era vítima. Mas vira e mexe, acontece de novo. Vimos recentemente o caso da criança, menina, de 10 anos de idade, vítima de estupro, que foi vítima pela segunda vez de pessoas que não queriam permitir um direito conquistado pelas mulheres arduamente, que é o direito de abortar em caso de estupro. Ainda tem gente querendo discutir isso. O que já não está mais em discussão. O que já foi uma vitória conquistada. Então, jura mesmo que feministas e feminismo não são mais necessários? Até quando as mulheres vão ter que passar por humilhação e vão ter que provar a sua honra e a sua dignidade quando estiverem procurando por reparação, por justiça? Até quando? Será que você é machista também? Pra gente refletir. Deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto. Quero saber o que você acha a respeito disso. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu like pra mim. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.